A Festa Máxima do Turf Brasileiro está chegando em Coelho, nosso programa Turf Espetacular Especial, essa próxima quarta-feira, dia 4 de junho, às 6 da tarde, aqui na TV Turf. Você confere o nosso programa, que tem como atrações principais matérias do seu treinamento, conversamos com os treinadores, filmamos as esteiras do espetáculo, os animais, turfistas ilustres, mostraremos as preparatórias para as principais provas, mostraremos também o Prêmio Brasil do ano passado, enfim, um show de conteúdo. Você confere tudo isso na próxima quarta-feira, lembrando, a partir de 18 horas.